Fala galera, tudo bem? Meu nome é Estevam e estamos aqui hoje para começar mais uma live de biologia aqui no estudando.com e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre classificação dos seres vivos beleza galera? Então eu separei alguns exercícios aqui e vamos lá, vamos começar, vamos ler a questão a classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras, a primeira designando o gênero e a segunda a espécie. No Brasil existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com maior diversidade, onde é possível se encontrar em três delas, a Loata beuzebu, a Teles beuzebu e a Teles paniscos. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é correto afirmar que, letra A, a Loata beuzebu e a Teles beuzebu possuem o maior grau de parentesco que entre a Teles paniscos e a Teles beuzebu. Letra B, a Teles paniscos e a Teles beuzebu são espécies com grau de parentesco nível gênero. A Loata beuzebu e a Teles beuzebu são espécies com grau de parentesco no nível espécie. E D, a Teles paniscos e a Teles Beuzebu possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. Letra E aqui, galera, ficou um errinho aqui, tá? Mas aqui a letra E, tá? Repetiu a letra A aqui. Então, ó, letra E, a Loata beuzebu e a Teles beuzebu, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie. Então, vamos lá, galera, vamos analisar aí as afirmativas para a gente ver quais estão corretas, tá bom? Então, vamos lá. A Loata beuzebu, letra A, a Loata beuzebu e a Teles beuzebu possuem o maior grau de parentesco que entre a Teles paniscos e a Teles beuzebu. Então, galera, vamos aqui só relembrar uma coisa antes. O que acontece? A gente está falando, né, de nome da espécie, não é verdade? E aí, existem alguns detalhes que a gente tem que passar primeiro, tá? O primeiro nome, o nome da espécie é formado por um binômio, não é verdade? Binômio. Tá? E esse binômio, como é que ele é formado? Ele é formado pelo epíteto epíteto genérico mais o epíteto específico E a soma desses dois, né, vai nos dar o nome da espécie Beleza? E aí, tem mais um detalhe. O epíteto genérico, tá? Ele vai sempre ser igual ao nome do gênero na qual essa espécie está inserida, beleza? Então, ele é o nome do gênero, tá? Gênero Ele é sempre o nome do gênero na qual a espécie está inserida, beleza? E aí, o epíteto específico é que vai variar entre as espécies do mesmo gênero, beleza? Então, por exemplo, a gente O nome da nossa espécie é Homo sapiens Não é verdade? E aí, qual que é o epíteto genérico? É o Homo Então, o Homo é o gênero na qual a nossa espécie está incluída E sapiens é o epíteto específico, beleza? Então tá, agora que a gente deu uma relembrada nisso, vamos voltar nas alternativas Vamos lá Letra A A loata belzelbu e a telis belzelbu possuem um maior grau de parentesco que entre a telis paniscos e a telis belzelbu Então, galera, ele está falando que a loata e a telis belzelbu possuem um parentesco maior do que a telis paniscos e a telis belzelbu Mas aí, o que eu acabei de falar para vocês? Que o primeiro nome do nome da espécie se refere ao gênero, não é verdade? Então a gente tem aqui A loata e a telis Quer dizer que essas duas espécies são de gêneros diferentes Essa aqui é do gênero a loata e essa é do gênero a telis E aí, a questão está falando que essas duas espécies de gêneros diferentes possuem um grau de parentesco maior do que entre a telis paniscos e a telis belzelbu Só que a telis paniscos e a telis belzelbu Ambos possuem o epíteto genérico a telis O que diz para a gente que ambos são do gênero a telis, não é verdade? Então, na verdade, a telis paniscos e a telis belzelbu Possuem um grau de parentesco maior do que entre a loata belzelbu e a telis belzelbu Tá bom, galera? Então aqui a questão está invertida Show? Então, a alternativa letra A está errada Letra B A telis paniscos e a telis belzelbu são espécies com grau de parentesco no nível gênero Aqui é a mesma coisa que a gente viu A telis paniscos e a telis belzelbu são espécies com grau de parentesco no nível gênero Exatamente, está aqui O mesmo epíteto genérico indica para a gente que eles são pertencentes ao mesmo gênero Beleza? Então, sim, são espécies com grau de parentesco no nível gênero Tá? Tá aí Nosso gabarito é a letra B Mas vamos aqui analisar as outras alternativas para a gente poder treinar Tá bom? Então vamos lá, letra C A loata belzelbu e a telis belzelbu são espécies com grau de parentesco no nível espécie Galera, essa aqui é uma questão para confundir o pessoal que não sabe, né? Não sabe como é que é formado o nome de espécie Por quê? Aqui ele está falando, ó, parentesco no nível de espécie Tá? E aí O candidato, né? A pessoa pode olhar aqui, ó E pensar Pô, a loata belzelbu e a telis belzelbu Tem o mesmo epíteto, né? O epíteto específico, né? É quase igual aqui, ó Belzelbu e belzelbu E aí ele pode pensar Pô, então parentesco de espécie, né? Mas não, a gente sabe Que o epíteto específico não é o nome da espécie Muita gente acaba se confundindo E acha que o epíteto específico é o nome da espécie Mas não é O nome da espécie é o binômio, tá bom? Então não se confundam com essa pegadinha, tá bom, galera? A gente tem que levar em consideração o binômio todo, tá? E não apenas o epíteto específico, tá? E além disso, ele tá falando aqui, ó São espécies com grau de parentesco no nível espécie Uma espécie com grau de parentesco no nível espécie Seria a mesma espécie, tá bom? Então seria a loata belzelbu com a loata belzelbu Não faz sentido, não é verdade? Seriam dois indivíduos diferentes da mesma espécie, tá? Então, aqui, ó Letra C também tá errado Cuidado com essas pegadinhas, tá? Tem que ficar esperto pra gente não se confundir Então vamos lá, letra D Ateles poniscos e Ateles belzelbu Possuem o mesmo gênero Mas são de famílias diferentes Galera, se a gente lembrar lá da classificação Biológica, não é verdade? A gente vai lembrar que O gênero está incluído dentro de família, tá? Então, Se essas duas espécies, ó Como a gente tá vendo aqui, elas são do mesmo gênero Então, elas estão incluídas na mesma família Não tem como um gênero estar incluído em duas famílias diferentes Porque o gênero, né É uma classificação abaixo de família, tá? Então, um gênero tem que estar incluído em uma família só Senão, a gente tem um erro na classificação Beleza? Então, aqui, ó Não é possível Não é possível a gente ter um gênero em famílias diferentes Tá bom? O mesmo gênero em famílias diferentes Então, a letra D tá errada E a letra E, vamos lá A Loata Beuzebú e Ateles Beuzebú Apesar de gêneros diferentes Pertencem à mesma espécie E aqui, galera, é que é, de novo, a mesma pegadinha Ele dá o nome de duas espécies diferentes, tá vendo? São duas espécies diferentes A Loata Beuzebú e Ateles Beuzebú Mas elas possuem o quê? O mesmo epíteto específico Tá vendo? Possuem o mesmo epíteto Perdão Epíteto específico E isso, a questão tá tentando explorar o pessoal que se confunde Então, ó Apesar de gêneros diferentes Possuem a mesma espécie Não Por quê? Porque o nome da espécie é dado pelo binômio todo E não apenas pelo epíteto específico, tá bom, galera? Então, muita atenção a isso, tá? Pra gente não cair nessa pegadinha Show? Então, tá Então, essa foi a nossa primeira questão De classificação dos seres vivos Nosso gabarito é a letra B, tá? Só lembrando que qualquer dúvida Vocês podem deixar As suas perguntas no chat, tá? Que ao final de cada exercício Eu vou estar respondendo Beleza? Então, vocês podem mandar a pergunta lá Que eu vou responder E é isso, galera Vamos pro próximo, tá? Vamos lá Quem perdeu o foco Vamos pro próximo exercício Tá aqui Mais um exercício aí pra gente Sobre Classificação dos seres vivos Então, vamos lá Vamos lá, vamos ler a questão Por muito tempo Os biólogos consideraram Apenas a existência De dois grandes reinos De seres vivos O reino Animalia E o reino Plantai Com o advento dos primeiros microscópios Novos seres vivos foram descobertos Como os protistas E mais tarde As bactérias Somente em 1969 Admitiu-se o quinto reino O funge Mal sabiam os cientistas Que os fungos já estavam por aqui Bem antes do que pensávamos Segundo reportagem da revista Calileu Pesquisadores encontraram fósseis de fungos De um bilhão de anos no Ártico Sendo que restos de micro-organismos mais antigos Conhecidos até então Tinham 450 milhões de anos Sobre as características dos seres vivos Analise as afirmativas abaixo Então vamos lá Primeira afirmativa Os fungos e os protistas Podem ser unicelulares ou pluricelulares Dois O reino Monera É constituído por seres procariontes Número três Alguns fungos e bactérias Podem ser utilizados Para a fabricação de alimentos E quatro Os fungos e os animais São heterótrofos E possuem tecidos organizados Beleza galera? Então vamos lá Vamos E aí né A questão pede As alternativas corretas Tá? Então vamos lá Vamos analisar né Cada uma dessas afirmativas Para a gente ver Quais estão erradas Quais estão corretas Vamos lá Alternativa número um Os fungos e os protistas Podem ser unicelulares Sim Ou pluricelulares Os fungos podem ser unicelulares Como as leveduras Na verdade Ou os bolores Tá? As leveduras que são utilizadas Para Na fabricação De cervejas Por exemplo E os protistas E os fungos também Podem ser pluricelulares Como outros fungos Macroscópios Como aqueles cogumelos Que a gente vê por aí Ou até aqueles utilizados Na alimentação Como o champignon Por exemplo E quanto aos protistas Galera Também Os protistas também Podem ser unicelulares Tá? Como euglenas Tá? Ou pluricelulares Como rotíferos Por exemplo Tá bom? Então Aqui a primeira alternativa A primeira afirmativa Tá correta Beleza? Vamos lá Número dois O reino monera É constituído por seres Por eucariontes Sim galera De fato O reino monera É constituído por seres Procariontes Tá lá incluído As bactérias E as árquias Tá? Que são Organismos procariontes Então Aqui ó O número dois Tá correto Bem tranquilo Nessa aí Três Alguns fungos E bactérias Podem ser utilizados Para a fabricação De alimentos De fato galera Os fungos Como eu falei Podem ser utilizados Na fabricação De cervejas Por exemplo E as bactérias Também Com a produção De leite fermentado E derivados Do leite De forma geral Então Sim O três Também tá ok E o número quatro Galera Os fungos E os animais São heterótrofos E possuem tecidos Organizados De fato Os fungos E os animais São heterótrofos Na verdade Eles precisam Se alimentar De outros seres Ou de Alguma matéria orgânica Que esteja ali No ambiente Não é No entanto No entanto Os animais Possuem tecidos Organizados Mas os fungos Não possuem Tecidos Organizados Tá bom Esse aqui É para te pegar Desprevenido Se a gente for Lembrar As células Dos fungos São chamadas De que? De ifas E essas ifas Elas não Não constituem Tecidos Organizados Tá bom Galera Elas não Chegam a esse nível De organização Tá E é por isso Que então A alternativa Número quatro Tá errada A afirmativa Perdão Então aí Esse aí Você tem que Ter um pouquinho De atenção Né E entender um pouquinho Dos fungos Para você poder Matar essa questão Tá Então é um grupo Importante aí Para a gente estudar Porque cai muito Em prova Beleza? Então como é que ficou Aqui? A gente marcou Correta As afirmações Um, dois e três E a quatro Tá errada Então vamos olhar aqui As alternativas Tá lá Letra C Somente as afirmativas Um, dois e três São verdadeiras Então vamos marcar Beleza Então galera Esse foi Mais um exercício De classificação De sérios vivos Só lembrando Que qualquer dúvida Vocês podem deixar Suas perguntas No chat Que ao final De cada exercício Eu vou responder E bom Esse foi o nosso segundo exercício Vamos lá Vamos para o próximo Tá Vamos lá Sem perder o foco Vamos lá Quando o botânico sueco Linneu Publicou o trabalho Sistema Nature Em 1735 Eram considerados Apenas dois reinos O vegetal E o animal Em 1866 O zoologo Ernest Haeckel Criou o termo Protista Para designar Um conjunto De organismos simples Eucariontes Que não eram Categorizados Caracterizados Perdão Nem como vegetais Nem como animais No novo reino Protista Enquadrar-se-iam As bactérias Os protozoários Os fungos E as algas Em 1956 O biólogo H.F. Kupiland Propôs A criação De um novo reino Monera Que abriga Os seres De natureza Celular Mais simples Em 1969 O zoologo Robert Whittaker Sugeriu Que os fungos Fossem elevados A categoria De um novo reino Surgia assim O sistema De cinco reinos Monera Protista Fungi Vegetal Ou plantai E animal Ou animalha Com relação A caracterização Dos reinos Avalie as afirmativas A seguir Número 1 O reino plantai É caracterizado Por organismos Eucariontes Pluricelulares E autótrofos Fotossintetizantes A parede celular É composta De celulose E o amido É a principal Substância De reserva Então Beleza Vamos lá Terminar de analisar Aqui as afirmativas Vamos lá Número 2 O reino monera Enquanto outros Pluricelulares Algumas espécies São autótrofas E outras Heterótrofas 4 O reino funge Reúne organismos Eucariontes Unicelulares Ou pluricelulares Sendo a maioria Heterótrofos A maioria dos fungos Não dispõe de clorofila Mas algumas espécies Esverdeadas Possuem pigmentos 5 O reino animalia Consiste De seres Eucariontes Pluricelulares Heterótrofos Que se nutrem Por ingestão De substâncias Obtidas De outros seres Ou de vários Tipos de detritos Encontrados no ambiente Além de ser o reino Que inclui o maior Número de seres vivos É o reino Com maior Biodiversidade E aí A questão pede O que é correto Correto é apenas O que se afirma E aí temos As alternativas Então vamos lá Vamos voltar aqui E vamos responder E vamos analisar Cada uma das afirmativas Tá bom? Pra gente ver Quais estão corretas Vamos lá Número 1 O reino plantai É caracterizado Por organismos Eucariontes Pluricelulares E autótrofos Fotossintetizantes A parede celular É composta De celulose E o amido É a principal Substância de reserva Exatamente galera De fato Aqui ó Os organismos Nesse reino São eucariontes Tá? São pluricelulares E são autótrofos Fotossintetizantes A parede celular É composta De celulose E o amido É a principal Substância de reserva Isso aqui galera É uma É uma questão interessante Da gente lembrar Né? Que nos vegetais Nas plantas Vegetais A substância de reserva É o amido Tá? É o polissacarídeo Né? De reserva Das plantas Tá? Só E nos Animais É o glicogênio Tem muita questão Que fala sobre isso E aí É bom você Ficar Ligado Nesse detalhe Tá bom galera? Então Amido Substância de reserva Tá? Então vamos lá Alternativa Número 2 Ah tá Só voltando aqui né Alternativa Número 1 Tá corretinha Beleza? Vamos lá Número 2 O reino monera Abriga exclusivamente Os seres unicelulares Procariontes Sim De fato São seres unicelulares E procariontes Que estão nesse reino Vamos lá Então nesse reino Estão agrupados Dois tipos distintos De organismos As eubactérias Sim Ou bactérias E as arqueobactérias Ou arquea Exatamente galera Tá aí A definição Correta Do reino monera Tá bom? Então A alternativa A afirmativa Número 2 Também está correta E o número 3 Vamos lá O reino protista Abriga organismos Eucariontes Sim Com estrutura E modos de vida Bastante variados Sim galera De fato É Aqui no reino protista A gente costuma dizer Na biologia né Que é o cesto de lixo Da classificação biológica Por quê? Porque tudo que não se encaixa Nos outros Nos outros Reinos Acaba sendo jogado né Entre aspas Aqui no reino protista Então você tem Organismos que são Muito diferentes Tá Em modo de vida E tudo mais Tá bom? Então sim Modos de vida Bastante variados Você tem Organismos que são césseis Você tem organismos Que são móveis Tem organismos autótrofos Tem organismos heterótrofos Enfim Então vamos lá Vamos continuar Alguns são unicelulares Sim Como por exemplo Amebas Enquanto outros São pluricelulares Exatamente Como por exemplo Rotíferos Algumas espécies São autótrofas E outras Heterótrofas Sim Exemplo de autótrofas Nós temos as algas Tá bom? Microalgas Como as euglenas E outras espécies São heterótrofos Como os próprios rotíferos Tá bom? Eles se alimentam De outras Outras células Tá? Então como a gente pode ver aí De fato O reino Protista Abriga Eucariontes Construtura Modos de vida Muito variáveis Sim Então A alternativa Afirmativa número 3 Tá correta Beleza? Então até agora Temos a afirmativa 1, 2 e 3 Corretas Não é verdade? Vamos lá Número 4 O reino funge Reúne organismos Eucariontes Sim Os fungos são eucariontes Unicelulares Sim Há fungos unicelulares Ou pluricelulares Também existem Sendo a maioria Heterótrofos Hum Maioria? Vamos lá A maioria dos fungos Não desplõem de clorofila Mas algumas espécies Desverdeadas Possuem Pigmentos Fotossintetizantes Na verdade não Galera Na verdade não Todos os fungos São heterótrofos Tá bom? Não existem Fungos com clorofila Tá? E não existem Fungos com Pigmentos Fotossintetizantes Tá? Não existem Pode até Haver espécies Desverdeadas Mas isso não é devido A pigmentos Fotossintetizantes Tá bom galera? De forma alguma Tá? Então é muito importante Que a gente lembre Que os fungos São heterótrofos Tá? Heterótrofos Todos eles Tá bom galera? Todos eles São heterótrofos O que acontece? Muitas vezes na escola A gente Estuda Os fungos Dentro de botânica Na verdade Ou De maneira Concomitante Com as plantas E Acaba que A gente acaba Fazendo uma confusão Isso é normal Mas A gente precisa Definir bem Na nossa cabeça Que os fungos Eles não possuem Clorofila Eles não são Antótrofos Na verdade Os fungos São mais próximos Filogeneticamente Dos animais Do que das plantas Tá bom? Então Os fungos São heterótrofos E eles são heterótrofos Por absorção Tá? Esse é outro detalhe Que é interessante Heterótrofos Por absorção Eles secretam Eles secretam As suas enzimas Tá? No substrato Onde eles estão E aí Essas enzimas Degradam Esse substrato E eles então Absorvem Os produtos Resultantes Dessa reação Tá? Então Eles são heterótrofos Por absorção Beleza? Então Temos aqui A alternativa Número 4 Tá errada Muito errada Por quê? Porque todos Os fungos Tá? É categórico Todos os fungos São heterótrofos Não há nenhum fungo Fotossintetizante Tá bom galera? Cuidado Pra não Ser enganado Com esse Tipo de questão Beleza? Então Vamos lá Afirmativa Número 5 Sim galera Por exemplo Isso aqui pode confundir Mas de fato Isso aqui acontece É só a gente imaginar Uma minhoca O que a minhoca faz Ela Ingere O solo Na verdade E aí Nesse solo Há partículas orgânicas E aí Ela se alimenta Dessas partículas orgânicas Desses detritos Que são encontrados No ambiente Tá? Então sim Isso tá Ok Tá correto Então beleza Além de ser o único Além de ser O reino Que inclui O maior número De seres vivos E é o reino Com maior Biodiversidade De fato É o reino Em que nós conhecemos O maior número De seres vivos Tá? E portanto Possui a maior Biodiversidade Que a gente conhece Tá? Então A afirmativa Cinco Também está correta Beleza? E aí Como é que ficou A gente já marcou Correto A primeira A segunda A terceira E a quinta E aí vamos lá Nas alternativas Biodiversidade Como é que fica Para a gente Primeira Segunda Terceira E quinta Tá aqui Na letra D Beleza? Então letra D É o nosso gabarito Tá? Então galera Esse foi Mais um exercício Aí Nosso Quarto exercício De Classificação Dos seres vivos Só relembrando Qualquer dúvida Vocês podem deixar Pergunta no chat Beleza? E vamos lá Vamos para o próximo Vamos para o próximo exercício Aqui Né? Sem perder o foco Beleza Esse exercício Aqui galera A gente vai fazer E aí Eu vou Ajudar vocês Para pensar Em umas dicas Aqui Tá? Então vamos lá O ciclo abaixo Se refere Ao vírus Do nilo ocidental Encontrado Recentemente No estado de Linóis Nos Estados Unidos Observe Então vamos ver aqui O que a gente tem? A gente tem Aves, né? A gente tem Um mosquito, né? Que transmite O vírus Entre as aves E a gente tem Que ocasionalmente O vírus O mosquito pode Ao invés de se alimentar Da ave Pode vir se alimentar Do humano Ou do cavalo E então Transmitir o vírus Para esses outros organismos Não é verdade? Então beleza Considerando a figura apresentada E a classificação taxonômica Dos seres vivos Analise as alternativas Abaixo E assinale Que contém A categoria Diferente Entre todos os seres Contemplados Na figura Então o que a gente tem aqui A gente tem as alternativas Aqui, ó Reino Filo Classe E gênero Tá? Então o que a gente vai fazer? Ele quer saber Qual dessas Dessas classificações Na verdade Taxonômica É diferente Em todos Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma tabelinha Utilizando Essas Essas classificações Tá? E vamos ver Em qual delas Todos vão diferir Tá? Então vamos lá Vamos botar aqui, ó Vamos botar o reino, né? Reino O filo A classe E o gênero E aí a gente tem Vamos botar O humano A gente tem O cavalo A gente tem A ave, né? E a gente tem O mosquito Beleza? Então tá E aí o que a gente pode fazer? A gente vai Buscar, né? A classificação de cada um E aí no final Basta a gente comparar E ver Em qual delas Em qual dessas Dessas classificações Todos São diferentes Show? Então vamos lá O reino, galera Vamos pensar o reino Todos esses aqui São animais, na verdade Então todos eles Estão no reino animal Vamos escrever Vamos escrever em latim Animalia Tá? Vai ficar mais bonitinho Animalia Todo mundo Então aqui O que que acontece? A gente já Exclui, né? A alternativa A Porque o reino Está igual Para todo mundo Todos são animais E aí galera A gente tem o filo E aí é importante Galera A gente saber É importante A gente saber Essas classificações Pelo menos Para a nossa espécie Tá? Porque Costuma cair Costuma cair Em prova Tá? Com uma certa frequência Beleza? Então O nosso filo Nós somos animais Nós somos animais Cordatos Então nós somos Do filo Cordata Tá? Assim como O cavalo E assim como A ave Beleza? No entanto O mosquito Ele não é um Cordato Não é verdade Galera? Ele não é um animal Vertebrado Ele é o que? Qual o filo dele? Artrópoda Na verdade Afinal Ele é Um animal Que possui um Ectoesqueleto Tá? Então Tá lá No filo Artrópoda Show? E agora galera A classe A classe É importante A gente saber Qual a nossa classe Galera? Nós somos Animais Mamíferos E aí A nossa classe É mamalha Tá? Assim como O cavalo O cavalo é mamífero Como nós Então ele também é mamalha Só que E a ave galera? A ave não é um mamífero Na verdade E nascem dos ovos E Qual que é a classe deles? A classe das aves Talvez vocês não saibam Mas é Aqui ó Olha só A classe das aves Ok? E aí Nos mosquitos Os mosquitos São o que? São insetos Tá? A classe Então É Insecta Galera Além dos Cordatos Além aqui da classe Cordata E mamalha Que a gente tem que saber Porque É a nossa classe E o nosso filo A gente também tem que saber O filo Artrópoda E a classe Insecta Por que galera? Porque eles tem uma importância Gigantesca Enorme Econômica Tá? E uma importância Na área da saúde Por que? Porque os insetos E os artrópodes De uma forma geral Eles tem grande impacto Na transmissão de doenças E Impacto na agricultura Porque eles são pragas de agricultura Muitas vezes Na verdade Então Você precisa saber A classificação Axonômica De artrópoda E de insecta Tá bom? Artrópoda É filo Insecta É classe Beleza? Então tá aí Mais um filo E uma classe Pra gente ter na cabeça Porque A gente vai precisar É um fato Tá? E aí agora a gente tem O gênero galera O nosso gênero É homo E aí Né? Esse também é o que a gente tem que saber Afinal Nossa espécie é qual? Homo sapiens Não é? E aí Ainda que você não saiba O gênero Do cavalo Da ave E do mosquito Afinal Ele não dá pra gente Qual O gênero Ele não dá Nenhuma informação Pra gente Inferir O gênero Do mosquito E da ave Mas você pode Aqui ó Só pelas demais Classes aqui As demais Classes taxonomicas Que você já pode Descobrir qual é a resposta Por quê? Aqui ó O reino Tá igual pra todo mundo Não é verdade? Então a letra A Não é Aí vem aqui Filo O filo Tá igual Pra humano O cavalo E a ave E só muda no mosquito Então também não E a classe Tá igual pro cavalo E pro humano Então também não E aí só sobra o gênero Não é verdade? O gênero aqui É diferente pra todo mundo Beleza galera? Então aí Mesmo que a gente não saiba O gênero de cada um Foi a única que sobrou Tá? Então certamente Será essa Beleza galera? Então tá aí Aqui O nosso Gabarito Nessa questão É a letra D Beleza? Então tá aí galera Mais um exercício De classificação biológica Dos seres vivos Tá? Então Só lembrando Qualquer dúvida Vocês podem deixar Perguntas no chat Beleza? E vamos lá Vamos pra próxima Tá aqui galera O nosso próximo exercício Beleza? Então vamos lá galera Vamos ler a questão Observe a tabela abaixo Com a classificação De cinco espécies Então a gente tem aqui A fotinha De cinco organismos Diferentes E a gente tem o que? A classificação Taxonômica deles Na verdade Temos o reino Filo Classe Ordem Família E gênero espécie Tá? E aí A gente pode ver Que a gente tem Alguns espaços Em branco Tá? Então vamos lá Vamos continuar Lendo a questão A espécie É a unidade básica De classificação Dos seres vivos Por outro lado O gênero Reúne espécies Muito parecidas Os gêneros Formam famílias E estas As ordens Que Por sua vez São reunidas Numa classe Classes semelhantes Constituem Filos Ou divisões E estes Reinos Assinale a alternativa Que indica A correlação Correta Com as lacunas Existentes Na tabela Então o que a questão quer? Ela quer que a gente Preencha Tá? Essas lacunas Com O nome correto Da É Da classificação Taxonômica Que está faltando Não é verdade? Então Temos aqui As nossas alternativas Tá? E aí A gente tem Duas formas De resolver Digamos assim Temos duas formas De resolver Essa questão Como é que é É a forma Difícil É a forma Radicore Que você Vai Bater o olho E você vai saber Exatamente Qual é o nome De cada um Dos espaços Que está faltando Tá? Só que É muito complicado Isso Porque a gente tem Aqui alguns Que não são tão comuns Tá? E aí Tem a outra forma Que você vai Por eliminação Observando Aqui Nas alternativas Tá bom? Mas Então tá Vamos lá Vamos começar aqui Eu vou ajudar E vamos fazer Vamos fazer aqui Tentar fazer Radicore Beleza? Vamos lá O primeiro aí É o que? A gente olha Para a carinha Desse animalzinho aí E a gente vê É um Ornitorrinco Não é verdade? Então tá Tá aqui Um ornitorrinco A gente sabe Mais tranquilo Ornitor Opa Ornitorrinco Não é verdade? E aí O que a gente tem? A gente tem aqui Reino Qual é o reino? Animália E o filo, galera? Qual é o filo Do ornitorrinco? O ornitorrinco É um animal vertebrado Na verdade? Então Ele é Do filo Cordata Isso é tranquilo A gente saber Cordata Assim como nós Cordata Tá? Então beleza Filo Cordata Classe Mamália Ordem Perissodáctila Família Equide E gênero Ecosferos Tá? E aí beleza E qual o próximo organismo Que a gente tem aqui? Você vai bater o olho E você vai ver Que é um milho Na verdade É uma espiga de milho Beleza? E aí tá Ele dá aqui pra gente Que ele é do reino plantai Filo Magnoliofta Classe Liliopsida Ordem Ciperalis Família Poace E aí ele pede A espécie Do milho Tá bom? Então ele tá pedindo Uma espécie pra gente Galera O milho É uma É uma Uma planta comum Na verdade? Então Por ser comum Às vezes acaba Que a gente pega O nome da espécie E o nome da espécie É qual? Zé a mais Zé Mais Beleza? Então Não é um nome tão difícil De decorar Um nome curtinho É uma planta comum Que a gente usa no dia a dia Então beleza Você pode Seria Até Ok De você saber Essa aqui Tá? Então vamos lá E o próximo aqui Aqui Já Já complica Que aqui Já é uma bactéria Então vamos lá O reino Ele dá pra gente Monera O filo Firmicutes Classe Bacilli E aí ele perde a ordem Galera Pô Pra gente saber O nome de uma ordem De bactéria Seria bem complicado Não é? Não é verdade? Você teria que ser Aí Pelo menos um entusiasta Sobre bactérias Pra você ter alguma Chance de acertar Mas vamos lá Vamos dizer que você saiba E aí Você vai lá E escreve Né? É a ordem Lactobacillaris Nem deu pra escrever tudo Lactobacillaris Tá? Então beleza É aí você É um cara que manja Muito de bactérias E você sabe a ordem Dessa bactéria aí Tá lá A família Streptococacea E o gênero E a espécie Streptococcus Pneumoni Que é No caso Causa Pode causar aí Pneumonia Então beleza E aqui galera Vamos lá Nesse outro aqui Você olhando a figurinha Você pode não saber O que é Mas você dá uma olhada aqui Ascomicota O filo Ascomicota O filo aqui Você já pode pegar Que é um filo de Fungos Mas vamos supor Que você não saiba Você vem Classe Sacromices Não sei o que é isso Aí você pensa Pô ordem Sacromicetales O que é isso gente? Família Sacromicetace E aí você vem Na espécie Sacromices Cerevizes Aqui você talvez Pode sacar Que Sacromices Cerevizes É A A levedura Tá bom galera? É a levedura E a levedura Então vamos escrever aqui Levedura Levedura que a gente usa Para produzir Por exemplo Cerveja Tá? Então Às vezes acaba Que as pessoas sabem Não é verdade? É Sacromices Cerevizes E a levedura É o que? É um fungo Tá? Então Isso aí E ele pede apenas Um reino Então você poderia Acertar Não seria Tão incomum Você sabesse aqui Fungo Funge Quer dizer Reino funge Então beleza E aí vamos para o último Ele fala aqui para a gente Você talvez não saberia Pela imagem Mas ele já fala aqui para a gente Que é um protista E aí Ele pede O filo Galera Filo de protista É complicado né? Então Mas vamos lá Sarcomastigófora Sarcomastigófora É até difícil de escrever Um nome gigante desse Mas vamos lá E aí Classe Sarcodina Ordem Amoibida Família Entoamoibide E o gênero espécie É a entamoeba Estolítica Tá? Então beleza Vamos só botar aqui Que é um protozoário né? Protozoário Tá Então beleza Esse é o jeito Radicório Que você vai bater o olho Você vai ler aqui Os nomes que ele te dá E você vai conseguir Completar a tabela né? Supondo Vamos supor Mas se você Não tem Todos esses conhecimentos Na hora O que você pode fazer? Você pode simplesmente Usar aqui ó Os nomes Que as alternativas Te dão Beleza? Então O que que você tem? Vamos lá Aqui ó No primeiro Mas você tem que saber algum né? Você não tem como adivinhar Só olhando as alternativas Então aqui ó No primeiro É o anitorrinco E é o cordato O cordato você tem que saber galera É o filo cordato É o filo que a nossa espécie Tá Tá inserido Então você tem que saber Pelo menos Quais são os animais Que são cordatos Então Aqui você vai saber Que o anitorrinco É um cordato E aí ó Só de você saber Que o anitorrinco É um cordato Você já exclui ó Três Das cinco alternativas Galera Mas vamos lá E considere então Que você nem sabe Que o O anitorrinco É um artrópode Que o anitorrinco É um cordato Perdão Mas você Quando você olhar aqui ó Você vai ver Você vai saber Pô O artrópode O ornitorrinco Não é um artrópode Na verdade Então aqui ó Você já exclui Você vai olhar O artrópode de novo ó E a letra é Equinodermo Equinodermo é o que galera? O filo lá Das estrelas do mar Ouriços do mar E tal Então pô Você vai olhar aqui ó Já exclui E aí só sobra o cordato Na verdade Então sobrou E é isso aí E aí pô Aqui você Já eliminou A maioria Das alternativas Então aqui você já tá Meio caminho andado Então vamos lá Aí você sobra o que? Você pode usar A espécie do milho Né? Que é uma espécie Uma planta comum Então pode ser que você saiba E aí se você souber A espécie do milho Aqui você já finaliza A questão ó O número 2 é a mais Mas vamos dizer Que você não sabe Você pode ficar Entre essas duas né Ananas Comosos também É o nome de uma Uma planta bem comum Que a gente se alimenta Vou deixar aí de curiosidade Para vocês pesquisarem Tá? Mas vamos lá E aí quando você chega Aqui no número 3 Você tem o que? Ele tá pedindo a ordem Na verdade E aí na ordem Ele te dá aqui Alguns nomes De ordens Que são muito Que são muito importantes Galera Por exemplo A ordem Agaricalis É uma ordem Muito grande De fungos E de fungos importantes Tá bom? Então isso aqui É interessante você saber Tá? Que Agaricalis É uma ordem de fungos Tá? Mas beleza Se você não souber Ainda dá pra Dá pra perdoar Porque fungos A ordem de fungos São um pouco mais em comum Mas aqui ó Imenoptera Galera Imenoptera É uma ordem de insetos Onde está incluído As abelhas E as vespas Tá? Então Imenoptera É uma Ordem muito grande Tem muitos organismos E ela tem uma importância Gigantesca Tá? Econômica Tá? E ambiental Por quê? Porque Aqui estão incluídos Muitos Organismos Né? Por exemplo As abelhas Mas também As abelhas Que o que? São Polinizadores Tá? Então Elas são muito importantes Para o ecossistema Tá? E até economicamente Por quê? Porque se não houver polinização A nossa produção De muitas plantas É reduzida Tá? Então Imenoptera Você precisa saber Galera Você precisa saber Tá? Imenoptera São Insetos Tá? Então aqui ó Ó Aqui é Uma bactéria Na verdade Então você não ia confundir Com inseto Tá? Então aqui você já excluía A letra C Que era a única Que você estava ficando Ó Você tinha ficado Entre a C e a A Mas beleza Vamos ver aqui As outras ordens Ó Passariformes É o que galera? É uma ordem De aves Né? De passarinhos Tá bom? Então aqui ó O nome é tranquilo Galera O nome já te fala Passariformes Tá? Então essa aqui é bom Você também tem na cabeça E aqui ó Texto de nata Texto de nata São Vou escrever aqui Texto de nata São Tartarugas Tá? Tartarugas Cágados E afins Passarinhos Aqui ó São pássaros E menótonas São insetos Tá? Abelhas E vespas Tá? Então aqui ó Aqui na ordem Você É Você deveria né Pelo menos Acertar a questão Tá? Aí aqui Vamos lá No 4 Seria difícil né Você matar a questão Porque se você não souber Que é um fungo O resto das Alternativas Não te ajudam Porque aqui Tá falando tudo de Microorganismos E aí você poderia Se confundir Tá? E aí sobra Sarcomastigófora né Que ele pede lá O filo Do protista Que também Essa aqui Não ia te ajudar Então você teria aqui ó Que acertar a questão Até na 3 E dá pra você fazer isso Porque São Nomes aqui Mais comuns Tá? Então só finalizando a questão A nossa alternativa correta Seria a letra A Beleza galera? Então Tá aí Essa é a dica Tá? Pra vocês Realizarem esse tipo de questão É Você aí Pelos que você conhece Então E é muito importante A gente estudar o que? Alguns nomes Que caem mais em prova E que são importantes Tá? Como Os cordatos Voltando aqui ó Os cordatos Algumas ordens Como os Himenopteras Tá? E O que? Algum nome de espécie É bom a gente ir gravando Galera Quando a gente puder Coisas comuns Como o milho Tá? Não é tão difícil de gravar E uma hora dessa Ela pode te salvar Em uma questão Tá? Então Tá aí Mais uma questãozinha De classificação Dos seres vivos Qualquer dúvida Vocês podem deixar Suas perguntas no chat Tá? E vamos lá Vamos pro próximo Show galera Vamos lá Vamos resolver Mais uma questão aqui Sobre classificação Dos seres vivos Vamos lá Em uma aula de campo Os alunos encontraram Crescendo sobre um tronco Caído na mata Organismos conhecidos Como orelhas de pau O fato Que chamou a atenção Dos alunos Foi que alguns Desses organismos Eram de cor verde Como mostra a figura Então galera Aqui a figura Tá um pouquinho ruim Pra gente ver isso Até porque Tá em preto e branco Mas eu vou ajudar vocês Eu vou mostrar aqui Aqui tá Os cogumelos Os fungos Aqui ó Por exemplo Aqui Aqui E outros aqui Pequenininhos Sobre Nessa situação Vamos lá Vamos ver o que os alunos Vamos ver o que os alunos Vamos ver o que os alunos E aí E aí a questão Quer saber Qual dos alunos É É Fez uma afirmação Correta Sobre a situação Que eles viram Beleza Então vamos voltar aqui E vamos Analisar Uma por uma As afirmações Tá Então vamos lá Paula Afirmou Que o organismo Observado Era um fungo Sim É um fungo Mas não só Né Fotossintetizante Galera Falou que é um fungo Fotossintetizante E portanto Autótrofo Galera Novamente Fungos Não são Fotossintetizantes Nenhum deles Nenhum fungo É autótrofo Tá Todos os fungos São o que? Heterótrofos Heterótrofos Tá Todos eles Nenhum fungo Possui Clorofila Tá Então Paula Estava errada Tá Então aqui Paula Estava errada Gilberto Concordou Que seria um fungo Fotossintetizante Então aqui Gilberto Já está errado Mas Por estar crescendo Em um tronco De decomposição Seria heterótrofo Necessariamente E aí Não faz sentido O que ele está falando Ele está falando Que é heterótrofo Mas está falando Que faz fotossíntese Então não Gilberto Está errado Não existem fungos Fotossintetizantes Galera Tá bom Os fungos São o que? Heterótrofos Necessariamente Nessa partezinha Que ele acertou São heterótrofos Necessariamente E aí Ricardo Ricardo sugeriu Que o organismo Observado Na verdade Eram dois organismos Um autótrofo E outro Heterótrofo De fato O que a gente tem aqui São dois organismos Um organismo É o fungo E outro É algum organismo Fotossintetizante Que se aproveitou Ali Do fungo E cresceu Sobre ele Tá Então Por que? Aqui o fungo Retém umidade Então pode ser que ficou Uma umidade aqui E aí Esse organismo Fotossintetizante Fez uma camada Recobriu ali O fungo Tá Então O Ricardo Tá correto Na verdade São dois organismos Um heterótrofo Que é o fungo E um autótrofo Que é Pode ser aí Talvez uma Breófitas Ou líquens Tá Então Mas vamos continuar aqui Vamos analisar As afirmativas Dos outros alunos Tá Vamos lá Opa Pera aí Aí Show E aí Tiago Tiago completou A ideia de Ricardo Afirmando Tratar-se de um musgo Que é uma associação Entre o fungo E uma alga Galera Um musgo Não é uma associação Entre o fungo E uma alga Tá O que é um musgo Galera Um musgo É uma Breófita Quer dizer O que a gente chama De musgo Na verdade É um tapetinho Uma camada De breófitas Não apenas uma breófita Breófitas Então O musgo É na verdade Um Digamos assim Um tapetinho De breófitas Que são Plantinhas Bem diminutas E muito bonitinhas Tá E elas crescem Em lugares úmidos Beleza E formam Aqueles tapetinhos Que são Também Muitos Corregadios Não pisem neles Tá Vamos lá Fernanda Fernanda discordou De Tiago Afirmando Tratar-se De um líquen No qual O fungo Fornece Carboidratos Necessários Para o crescimento Da alga Então galera O que acontece Aqui A Fernanda Quer dizer O Tiago Confundiu O musgo Com o líquen Por que? Porque líquen Que é na verdade A associação A associação Fungo e alga Tá O Tiago Confundiu Então Só que aí O que que A Fernanda Errou Ela falou Aqui Que o fungo Fornece Os carboidratos Para a alga Na verdade Não é Né galera Na verdade O que acontece O fungo É uma associação Simbiótica O fungo Fornece Abrigo E condições Abrigo Melhoras condições Opa Condições Ambientais Digamos assim E a alga Por sua vez O que que ela faz A alga Fornece ao fungo Os carboidratos Para o fungo Sobreviver E crescer Ok Então O fungo Protege a alga Protege ela De DCK Protege ela De radiação Solar excessiva E tal E a alga Por sua vez Alimenta o fungo Com os produtos Da sua fotossíntese Beleza Então A Fernanda Acabou trocando Aqui né Os papéis Do fungo Com a alga E o Tiago Ele errou Ele trocou né O que seria um músico Com o que seria um líquen Beleza Então tá aí O Tiago errou A Fernanda errou O Gilberto errou A Paula errou E só sobrou O Ricardo O Ricardo acertou Na afirmação dele Tá bom Então Aqui o nosso gabarito É a letra C O Ricardo Beleza O Ricardo Falou aí Corretamente Beleza Então galera Esses foram os exercícios Que eu tinha separado Pra hoje Tá Qualquer dúvida Vocês podem enviar Perguntas aqui no chat E Bom É isso Bons estudos E até a nossa próxima live Aqui No estudando.com Valeu Até mais E aí E aí E aí